O Partido Novo Bahia repudia com veemência o aumento do ICMS, saindo da alíquota de 19% para 20,5%, aprovado essa semana pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa em um projeto enviado pelo senhor governador Jerônimo Rodrigues. É um absurdo! Isso faz com que todas as empresas paguem mais impostos, consequentemente repassem para o cidadão os valores e faça com que todos os produtos aumentem de preço. Em um estado que lidera o ranking de desemprego, é um massacre que a classe política faz contra os seus cidadãos. O estado se torna menos eficiente, menos atrativo para empresas que queiram abrir suas portas aqui, que queiram instalar suas plantas, abrir sua loja. Isso faz com que a gente gere menos ofertas de trabalho. O que o governador propôs é um assinte. Não podemos aceitar. A gente já trabalha mais de 130 dias no ano somente para pagar imposto. Vai acabar quando isso? Se você também é contra, faça parte do movimento que está transformando o Brasil. Respeitamos a coisa pública, respeitamos o cidadão. Queremos um estado mais leve, fácil e enxuto, para que todos tenham mais oportunidades. Se você também acredita nesse propósito, venha fazer parte do movimento que está mudando o Brasil. Nós respeitamos o cidadão. E temos provado que é possível sim fazer mais com menos. Venha para o novo. A gente respeita o Brasil. 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 A gente respeita o Brasil.